Ae, mais uma em, segura, atura, ô surta O ZW tá cantando e a novinha vem mexendo Tem muita piranha junto, dentro do pétodo do pétodo do pétodo do pétodo do pétodo O ZW tá cantando e a novinha vem mexendo O ZW tá cantando e a novinha vem mexendo Tem muita P, 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 não é a Ju Tem muita P, muita P, muita P, muita P, muita P, muita P, muita P Não é a chuva, perto, 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 não pode descer Esse é o Camilo Detona que vai mandar pra menina Que vai mandar pra menina O ZW tá cantando e a novinha vem mexendo O ZW tá cantando e a novinha vem mexendo Tem muita P, muita P, muita P, muita P, muita P Tem muita piranha junto O ZW tá cantando e a novinha vem mexendo Tem muita piranha junto Esse é o Camilo Detona que vai mandar pra menina Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado